trocar esses itens aqui. Antes deixa eu pegar aqui mais alguns fogos de artifício. Pelo menos mais um pack. E mais esses seis aqui já tá bom. Gosma de slime aqui não. Lanterna do mar também não. Deve ser no outro ali. A nossa árvore vai demorar um pouquinho para ficar pronta. E aí depois ainda que tiver a estrutura pronta a gente ainda tem que fazer a decoração da casca. É galera, demora, mas também depois que fica pronto. Uai, cadê? Eu sei que... Ah, o Gosma de slime aqui. Ali, lanterna do mar. Eu sabia que tinha. Eu tô usando muito na construção da da igreja, né? Cenouras. Um pack só é o suficiente. Não, essa maçã aqui não é encantada não. Maçã dourada. Maçã encantada você não consegue mais fazer. Antigamente dava, né? Bom, agora vamos ver lá que o pessoal me falou que eles conseguiram todos os itens de ferraria para mim. E aí eu quero testar as armaduras. Ué, não tava... Ah, caramba! Ó, acabamento de armadura do anfitrião. Acabamento de armadura do elevado. Isso aqui eu posso usar em armadura, né? Vou separar. Ah, equipamento de diamante e ingredientes. Barra de netherite. Aplica-se a armadura, 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 armadura... Por enquanto só os de armadura, né? Aqui é equipamento de diamante, então não é armadura. Aqui é armadura. Então vamos lá. Isso aqui é para equipamento de armadura, de diamante. Armadura... Ué, cadê o outro, cara? Tudo aqui é armadura. Tá. Vamos ver essa galera aqui de baixo. Clica-se a armadura, armadura... Então, já que é armadura, vai ficar junto dos de armadura. A maioria é de armadura, né? Ué, acho que todos, então. Armadura, armadura, armadura... Então é isso mesmo. Tá certo, são 16 de armadura e um de equipamento de diamante com barra de netherite. Então, eu acho que dá pra fazer uma espada. Pegar espada de diamante, barra de netherite e esse elemento aqui. É, vamos ver se vai ficar legal, né? Espada de diamante... Cadê netherite? Barra de netherite... Eu preciso de estante de armadura. 19, 20, 16, 20. Eu vou colocar... Aqui. 4... Eu vou dar um espaço, né? Aqui eu dei dois espaços. Um só. Um só. Vamos fazer 17. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. E o de armas vai ficar aqui. Tá, então vamos ver se o negócio funciona e se ele gasta também, né? Tá, o modelo de ferraria, atualização nederita. Ah, esse daqui é só pra fazer espada comum de nederita e ele gasta o modelo. Ah, que paia? Ué, mas é igual a minha, só que a minha encantada. Ah, tem que achar um monte, então. Ah, não gostei não, ele gasta, né, o modelo. Bom, então, galera, a galera que tá assistindo aí, os membros do canal, já pode pegar um monte de cada um. É, vários, inclusive desse daqui, ó, se eu não me engano, esse daqui a gente encontra na torre dos pillagers, pode pegar um monte deles. Agora, eu vou pegar um de armadura de cada um, que eu vou deixar aqui, pra ele ir vindo aqui pra cima. É só um que eu quero, aquele outro lá tem cinco, beleza. Já foi bom. Os outros ali tem dois. Eu vou fazer um de cada, pra eu ver como é que é, né? Peitoral. Acho que peitoral é melhor. São dezesseis. Ah, é verdade, eu tenho que fazer o nome, né? E esses daqui vai ser um de cada mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar um baú. É, vai ser de choker box mesmo. Porque os itens, eu vou colocar ali, depois eu quero colocar a placa. Ainda não sei onde é que vai ficar. Ah, não, a placa pode ficar em cima, né? E eles podem ficar também em cima. Isso aqui fica. Eu vou pegar mais de... E em cima do que que eu vou colocar de madeira mesmo? Podia ter uma pedra bonita, né, pra colocar. Não sei, tô meio indeciso. Bloco de ouro. Pô, mas é ostentação demais também. Pode ser de ferro, né? Pelo menos de ferro a gente tem bastante. Vamos lá, vamos tirar o que tá ali. Aliás, não precisa tirar o que tá aqui. São dezesseis, né? A gente faz oito de cada lado. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Aí, vamos botar as estantes de armadura em cima de cada um. Ah, tá, é verdade. Esse daqui vai ficar aqui. É, não ficou centralizado, não. É, não importa se ficou centralizado ou não, né? Esse último deixa do jeito que tá. Eu preciso de placas agora. Mas antes... É, vamos tirar todos, né? Porque a gente vai colocar em cima agora. São oito de cada lado. Epa, tô falando aqui no Survivor, é trabalho. Para jogar com a gente, basta ser membro do canal. Clica aí em seja membro. Se você for membro, ativa mais de três meses. Sempre que a gente vai jogando online, você vai poder entrar pra poder ajudar. E olha que precisa realmente de muita ajuda, hein? E fazendo isso, você também ajuda o canal a continuar. São vídeos novos todos os dias e mais de quinze mil vídeos de graça aí pra vocês. Mais de duzentas playlists. Pra galera poder maratonar à vontade. E as placas eu vou colocar aí embaixo, né? Tem que ser a placa com o nome de cada... Item. Ah, vou fazer as armaduras inteiras. Vamos pegar as placas. Vamos pegar as placas. Tomar uma água aqui. Beleza. Cadê? Não, é placa. Só no outro. Então vamos no outro. Sem importância. É bom que a gente dá uma passeada pelo jogo. Aqui. Acho que essa é a mais clara, né? Eu vou precisar de dezesseis. É, por enquanto, só essas dezesseis mil. Aliás, eu vou levar mais, porque senão depois eu vou ter que voltar aqui pra pegar só mais uma. E tinta de lula. Brilhante. E tinta de lula.